E quem achou que eu estava derrotado vai ter que ficar cala, nossa que cringe cara Fala galera, mais uma vez arte aqui na área com vocês para mais um vídeo depois de muito tempo Sem gravar Roblox aí, estou de volta, sim galera, estou de volta com Roblox para vocês aí Graças ao meu amigo Carca Manjo do canal Carca Play, o que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo Que me fez retornar a essa plataforma Vou explicar tudo para vocês desse jogo aqui e também explicar porque eu demorei tanto tempo para retornar a gravar vídeo depois da vinheta Beleza galera, você que já sabe que é inscrito do canal muito top, que eu sei que você ficou aí nesse tempo inteiro Já desce a tela se você não for inscrito e se inscreve no canal, está aparecendo uma animação aqui na esquerda Mas você vai descer a tela e se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações e deixar seu like Que agora eu retornei e você vai ter que saber quando que eu coloco vídeos de novo aqui Galera, vamos aqui para o que interessa Demorei muito para voltar a gravar vídeo porque vocês já conhecem, vocês que já são do canal já conhecem Que eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho 30 anos, trabalho, enfim Demora, é difícil, tem algumas vezes aqui que eu vou ficar ausente, eu acredito que não mais, tomara E também porque eu estava um pouco saturado da plataforma do Roblox Eu já tinha falado isso para vocês, explanado em um outro vídeo aí Que estava realmente saturado, só tinha jogo de One Piece, inclusive eu voltei a jogar Blox Futs Silêncio, pode ser que venha vídeo aí na frente Beleza galera, mas agora eu estou de volta para esse jogo incrível que está aparecendo na tela agora aí para vocês É galera, o nome do jogo é Winds of Fortune ou Ventos de Fortuna Ele é um jogo de pirata, exploração pirata, não tem nada a ver com One Piece Ele é um jogo mais realista mesmo de pirata E onde você tem lá o seu navio, obviamente, você pode pilhar, você pode fazer muitas coisas É bem parecido com Sea of Thieves, o Sea of Thieves Para quem jogou, tem de Xbox, tem de computador também o Sea of Thieves É muito parecido, bem na pegada do Sea of Thieves, só que no melhor estilo do Roblox Galera, sério, dá uma olhada nesses gráficos, nem parece jogo de Roblox, nem parece E uma das coisas que eu notei muito bacana nesse jogo aqui, dá uma olhada aqui A animação do rosto do personagem, eu dei um zoom no rosto do personagem, olha aí Ele olha, ele dá uma olhada, ele vira os olhos ali para o canto, para o lado esquerdo Se vira assim, está muito bacana, está muito bacana o jogo, vocês vão entender Porque eu vou passar as minhas, não é as minhas primeiras impressões, porque eu estou jogando já tem um tempinho Mas eu vou passar essas dicas iniciais de como você iniciar o jogo Dicas iniciais de como você iniciar, está bem redundante De como você iniciar muito bem aqui no Ventos de Fortuna Só lembrando que para você ter acesso ao jogo, como ele está ainda em beta Ele acabou de sair do Closed Battle, acho que era o Early Access Enfim, eu acho que era o Early Access Como ele acabou de sair do Early Access, ele só pode ser acessado se você estiver no grupo No grupo do Roblox dos desenvolvedores, mas é muito fácil Você vai entrar, vai procurar lá no Roblox, Ventos de Fortuna E aí você vai encontrar o jogo, você não vai poder acessar Aí simplesmente você entra no grupo do Roblox, dos desenvolvedores lá aqui Do grupo do Ventos de Fortuna, que você já vai poder ter acesso a esse grupo seleto De pessoas que estão testando aqui o beta Não é um grupo seleto, é só você entrar no grupo Vamos para o que interessa logo aqui, que eu já falei demais Galera, seguinte, quando você é colocado no jogo a primeira vez Você vai obviamente passar por um tutorial, como qualquer outro jogo Esse jogo aqui é muito voltado mais para uma pegada mais realista, meio que fantasiosa Por que realista? Porque tem coisas que são difíceis Você tem que craftar, você tem que pilhar como um bom pirata, né? Que você tem que pilhar E você tem que, enfim, renovar suas armas e dar um enxante Então ele também tem uma pegada muito boa de MMO O que eu gostei bacana já de início Inclusive você tem como ser um mago pirata Olha que coisa top Você tem como ser um mago pirata Você tem as magias lá, inclusive eu estou indo atrás da minha magia do fogo Isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas beleza, quando você é colocado lá no Sea of Teal No Sea of Teal, meu Deus, esse é outro jogo Aqui no Ventos de Fortuna você já é colocado para um tutorial E ele vai te ensinar algumas coisas básicas Sobre como pegar um baúzinho, como carregar, enfim É coisa simples que você não vai ter dificuldade nenhuma de conseguir Depois de você passar daquela ilha inicial Você é jogado logo nessa ilha aqui Que o nome dela, deixa eu ver se eu consigo ver, pegar aqui para vocês Está muito pequeno Mas eu, enfim, eu posso ver depois como é que é o nome dela Mas é a ilha que fica bem no meio E você vai ter algumas lojas aqui nessa ilha Aqui, ó, nessa loja, essa rust toca geral Aqui você vai simplesmente comprar algumas coisas Você pode vender o que você tem para vender aqui Aqui você compra as pá, algumas pá Você compra algumas pá Eu não sei como é que é o plural de pá Eu acho que deve ser pares, né? Enfim Você compra também aquele telescópio Telescópio não, aquela luneta Telescópio foi linda Aquela luneta lá Você consegue uma vara de pescar Que também tem como você pescar nesse jogo E algumas chaves de baú, tá? Que eu vou falar já já para vocês Para que servem essas chaves de baú Aqui também você pode vender as suas coisas Quando você estiver lá na navegação E tal, pilhando, roubando as coisas Roubando, que inclusive tem muito PVP nesse jogo, tá? Mas calma, vou chegar lá Você pode trocar os seus baús aqui, ó Você tiver um baú na mão Você aperta nesse botãozinho aqui Ou se você tiver um baú no teu navio Você aperta nesse botãozinho aqui E você pode trocar por dobrões Que é a moeda desse jogo aqui, tá? Nós temos também aqui a loja de armas Onde você vai comprar todas as suas espadas Todos os seus mosquetes As suas armas Enfim, tá tudo aqui, tá? Todos eles custando um valor Você tem também a loja de comida Que aqui você pode fazer, tá? Algumas comidas Que inclusive é muito bom você fazer Que se eu não me engano Algumas te dão alguns atributos a mais E obviamente que recuperam a tua saúde, tá? Então é bom você focar bastante Nessa questão da comida aqui Tem aqui uma tabernazinha, tá? A instalagem que aqui serve É mais ou menos um barzinho Não tem tanta função ainda Tem algumas missões de história Que você pode fazer, tá? Inclusive, galera Quando você é jogado aqui Segue logo as missões Vão estar aparecendo aqui No canto esquerdo e no canto direito Mas é no canto esquerdo Que você consegue pegar todas essas missões Coisa simples Não tem muita dificuldade Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Voltando do zero Iniciando mesmo do zero Eu posso até fazer Esse aqui é mais pra mostrar o jogo mesmo E te passar algumas dicas iniciais Beleza? Coloca aí nos comentários se você quiser Aqui em cima Eu tenho o local Onde eu pego as minhas missões Muito parecido Pra quem jogou o Dragon Blade aqui Que você tem aquelas missões Naquele painel lá Aqui também é parecido Você vai pegar essas missões Inclusive eu aconselho Se tiver, por exemplo Você tem aqui Deixa eu tirar esse chat aqui Pra não ficar aparecendo pra vocês Você tem aqui várias E tem essas missões aqui Que tem duas Aceita logo as duas Que isso aqui é mais fácil Essas aqui é as missões De você pegar um tesouro Embaixo no chão Tá? Isso o tutorial te mostra Como é que tem que fazer Beleza? Não tem muita dificuldade Essas aqui são as missões Que você vai matar Os bichos geralmente São caveiras Tá? Que você mata aqui E essas aqui são as missões De guilda Se eu não me engano As missões de guilda De caçadores e tal Que provavelmente Vocês vão ter Algum ranking Nessa guilda aqui Que eu posso trazer Um vídeo somente Falando disso Beleza galera? Vamos pro próximo aqui Eu também tenho A loja de roupas Aqui ó Bruxa guarda roupa Que você pode comprar Suas roupinhas aqui Pelo que eu vi Assim não tem Atributo nenhum A mais que te dá É mais estilo mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Nas minhas roupas Que eu tenho Deixa eu ver Esse casaco aqui Por exemplo Ele não te dá Pelo que eu tô vendo Assim não te dá Nada assim A mais de De defesa Ou então Teu movimento Não é basicamente Só estilo mesmo Vocês estão vendo Que o meu estilo Eu tô com esse Bonézinha aqui Boné Esse chapéu aqui Esse manto de capitão A calça branca E essa bota aqui Que eu comprei Tudo ali Também Sobre as armas Galera Eu tô usando agora Porque dá mais dano Esse Essa espadona De duas mãos aqui O combate Desse jogo Eu achei um negócio Muito bacana Vocês estão vendo aqui Ele dá bastante dano É bem fluido Não é um negócio Eu tô Eu tô sendo lento Porque essa arma É uma arma pesada Mas por exemplo Se eu equipar aqui A minha arma Que todo mundo ganha Que é aquela primeira Deixa eu equipar ela aqui Ó Ela é bem mais rápida Do que a outra Só que a outra Dá menos dano E olha o estilo De luta Dessa daqui Eu acho muito legal A animação Que ela faz Só que ela dá menos dano Do que a grandona Tá Enfim Eu provavelmente Vou continuar Sim com a grandona Beleza Eu também tenho Esse mosquete Aqui Que é o de atirar Obviamente Você tem que ter balas Tá vendo Que tem um vermelhinho No centro da tela Que eu não tenho Nenhuma Que você pode comprar Em qualquer lugar Dessas lojas aqui Se eu não me engano Ali no fundo Você consegue comprar Essas balas aqui E eu tenho também Deixa eu apertando Na letra B Eu tenho o meu inventário Onde eu tenho Alguns itens Como a pá Que é pra você Desenterrar os seus tesouros Tá Quando você pega uma missão De baú do tesouro De caçar um baú do tesouro Você vai ter que no mapa Vai ter um xizinho Lá mostrando o local Onde você vai pegar Esse seu tesouro Beleza Eu vou mostrar já já Pra vocês É Eu tenho a picareta A famosa picareta Pra você catar Todos os minerais E eu tenho também O machado Que é pra você Pegar as árvores Pra consertar O seu navio Porque sim galera O seu navio Ele pode ser danificado Por outros jogadores Principalmente Se você tiver No mar Em uma área De PVP Beleza Deixa eu mostrar mais O que eu tenho que mostrar Aqui pra vocês Você apertando Tab No computador Eu não sei se esse jogo Tem pra mobile Tá galera Vamos ver aqui Eu tenho o meu inventário Eu tenho a minha tripulação Que é a guilda Do jogo aqui Eu tenho as missões Que estão ativas O mapa do jogo Os pontos de estatística Que eu já vou mostrar pra vocês O livro de magias As minhas conquistas Que isso aqui é importantíssimo Os meus títulos A loja que ainda não tá funcionando E as configurações Vamos ver primeiro aqui O mapa do mundo Galera Olha o tamanho desse mapa aqui Eu tô aqui Eu estou nessa ilha aqui E você pode navegar Pra todas essas outras Que estão apontando aqui Pra vocês Esse nome aqui Provavelmente eles vão mudar Esse aqui tá muito pequeno Que mostra lá O nível dos mobs Que estão nessa determinada ilha Aqui tá vendo Essa ilha aqui Trissure Fells Que tá Do 28 ao 26 Então os mobs ali Já são mais brutos Tem uma que é de 32x35 Enfim Essa daqui é de 78x84 Que é aquela última ilha ali Que provavelmente Deve ter uns monstros Do marinho Que tem nesse jogo Kraken Tem o Ceabice Enfim Tem muito Muitos daqui Vamos ver aqui Agora o próximo Eu tenho Meus pontos de estatística Galera Aqui que entra A parte De MMORPG Eu vou explicar Pra vocês rapidinho Percebam que Eu tenho 2, 4, 5 Atributos Que é A força Destreza No caso É pra você A questão Da sua corrida E tal Da sua estamina A constituição Que nada mais é Do que A sua vida Se você quiser Virar um tanque A inteligência E a window A wisdom Inteligência E o wisdom É pra mago A inteligência Ela aumenta O teu Poder de ataque Mágico E a wisdom Amenta A tua mana A constituição Aumenta A tua vida Mesmo A destreza Aumenta A tua estamina E a instrument Aumenta O dano Que você dá Em armas Corpo a corpo E de longo alcance Que é o mosquete E a besta Também Que é aquele arco E flecha Em formato De um V Parecido Beleza Uma outra coisa Que eu tenho que mostrar Pra vocês Antes que vocês Não façam A mesma coisa Que eu fiz Aqui nas conquistas A maioria das vezes Quando você vai Andando Pelo mar Tá vendo aqui Eu tenho aqui Uma conquista Oceanos de exploração E tal Você aperta aqui Em reivindicar Que você ganha Tanto ponto De xp Quanto Você ganha Também Os dobrões Que é o dinheiro Do jogo Sempre vem aqui Quando você conseguir Uma conquista Pra você Reivindicar Esse seu teu prêmio Aí Tá galera Eu tinha muito prêmio Lá E eu tava precisando De dobrão E não sabia Que tinha aquilo ali Vou pegar Uma missão Aqui Desenterrar Um baú Do tesouro Só pra mostrar Pra vocês Também a questão Da navegação Deixa eu ver Aqui Eu vou pegar Uma ilha próxima Deixa eu ver Se eu lembro Acho que essa aqui Tá Tá vendo A distância Também mostra Aqui ó Tá Centro Mil Seiscentos e cinco metros Mil Tá Deixa eu ver Pegar A mais próxima É essa Que tá A mil Quatrocentos e vinte e seis Vou aceitar Essa missão Aqui galera Aí o que que acontece Quando eu aceito Essa missão Vou pegar Só uma Por enquanto Pra mostrar Pra vocês E você abre O mapa Olha o que que acontece Tem um x Que fica marcado No mapa No caso Por que que é um x Porque eu vou Desenterrar um tesouro Que tá dentro Dessa ilha Se fosse Pra me matar Alguns mobs Aparecia uma caveirinha Lá Beleza Vamos lá E o que que você vai fazer Você vai pegar O seu naviozão Maroto Que é Aqui ó Vou mostrar pra vocês Onde é que fica também O primeiro navio Que você compra Na verdade você ganha ele É nessa É nessa lojinha Aqui Tá Você vai vir com esse cara Com essa mulherzinha ali Aliás E vai falar Comprar um navio Ela vai te dar um navio Aí de graça Tá E tem os outros também Que você pode ter Que é a Abriga Em uma garrafa A brigada Oitenta e cinco Mil dobrões É muita coisa E o galeão Que é 195 mil dobrões Eu ainda não tenho O que você ganha É um pequenininho Que a grande maioria Da galera tem Que são aqueles Que estão parados Ali no porto E um negócio Que eu achei muito bacana Pra quem assistiu Piratos do Caribe Sabe do que eu tô falando Quando Pérola Negra Tava dentro Daquela garrafa Se eu não me engano É no 3 Eu acho que é no Piratos do Caribe 3 É muito bom Essa série de filmes Assistam Se vocês quiserem Ela vem O teu navio Vem literalmente Dentro de uma garrafa Olha aqui Eu tô com ele aqui E aí o que você vai fazer Você vai spawnar ele aqui Aí olha o que acontece Eu tiro ele da garrafa E ele sai De dentro do oceano Cara É muito bacana Essa animação aqui E aí ele te pergunta Se você quer já se teleportar Pro teu navio E eu já estou dentro Do meu navio Que é uma coisa muito legal Galera É muito simples Agora Tá vendo lá em cima Vou dar um zoom na tela Lá em cima Tem Você passar o mouse aqui Tem os locais Onde você tem que ir Então é nessa direção aqui Que tá marcado o X Você pode marcar no mapa também É onde é a minha missão E é o seguinte Este jogo Como eu falei Ele segue um pouco A linha de Sea of Thieves Para quem jogou sabe O que eu estou falando E um pouco mais da realidade Você vai abrir as tuas velas E vai ver Onde no WS A e D Tá Para virar O manche Enfim O manche É O manche E aí você vai ver Você vai pegando o vento Obviamente Quanto menor Tiver as tuas velas Recolhidas Menos Mais devagar O teu navio vai Navegar E quanto mais Aberta tiver Mais rápido Ele vai estar Só que tem um porém Galera Vocês estão vendo O que tem aqui Eu não sei se vocês Conseguem ver no vídeo Tem a posição Que o vento Tá andando Eu posso aqui Inclusive Largar o meu manche Eu vou largar o manche Apertar espaço aqui Meu navio vai continuar Navegando Porque as velas Estão abertas E eu posso Vim aqui E girar o mastro Para pegar o vento Tá vendo que o vento Tá soprando Para cá Na direção Para baixo Então eu estou indo Contra o vento Aqui eu vou demorar muito Para conseguir Chegar na ilha Porque eu estou indo Contra o vento Tem esse nível De complexidade O jogo Que eu acho Muito bacana Que eu já gostei De cara Porque o Sea of Thieves Também tem isso E eu posso girar Também o mastro Aqui da frente Para ver se eu consigo Pegar mais o vento Quanto maior Quanto melhor A minha vela Estiver De encontro Ao vento O vento Tá batendo Na vela Para ela inflar Mais rápido O meu navio Vai andar Nesse caso Aqui ele não vai Estar tão rápido Porque eu estou De frente Para o vento Eu estou de encontro Meu navio Está cortando o vento Mas eu vou chegar Lá na ilha Eu vou cortar O vídeo agora Aqui E vou chegar Lá na ilha Mostrando para vocês Onde que eu já Pego esse tesouro Aqui Beleza galera Chegando aqui Na ilha Eu vou encostar Mais lá na frente Você pode já subir Aqui Nessa parte Aqui de cima Só que eu não vou Encostar Porque tem um local Mais específico Ali na frente Vou manobrar o meu barco Aqui O meu navio Para chegar lá Mais próximo Galera Você tem que ter Um pouco de expertise Aqui O navio não tem freio Não é igual um carro Que você está dirigindo Então você já tem que Recolher as velas Antes de chegar Próximo Aqui o local Para você ter Uma ancoragem Digamos assim Mais bem sucedida Galera Já de cara Eu dou uma dica Para vocês Sobre navegação Nunca deixe As suas velas Abertas Quando você sair Porque senão O teu navio Vai embora Simplesmente assim Para ficar melhor ainda Você pode vir aqui E jogar a âncora Lá embaixo Que aí ele não vai sair daqui Nem com nojo Você pode recorrer A âncora depois Tá bom Beleza Deixa eu vir aqui Para o local Chegando na ilha Já vou catar logo Essa piagem aqui Peguei logo aqui O bolsa De moedas Deixa eu ver aqui Aperta a letra M E deixa eu ver Onde é que está o X Está lá no meio do mapa Lá em cima Vamos para lá Vou subir Provavelmente vai ter Uns esqueletinhos Que eu vou precisar matar Aqui o acampamento Do Corvo Galera Olha esse mapa Olha esse Esse visual Nem parece Roblox Realmente não parece Galera Quando você for pegar Pilhar as coisas Já cata aqui Logo tudo que tu achar Na frente Porque isso tudo aqui é dinheiro Como eu falei para vocês Tem um esqueleto Maroto aqui Para me matar Deixa eu pegar Deixa eu matar Esse aqui são fácil E olha O combate Eu achei muito bacana Que ele é meio voltado Para o action Você tem que desviar Você pode inclusive Segurar Para poder bloquear Com a espada E você pode rolar No chão também Eu achei muito parecido Com o combate Do Northwind Inclusive Saudade do Northwind Talvez eu volte a gravar Viu galera do Northwind Vamos ver Matei logo aqui Vai aparecer logo uma aranha Deixa eu matar logo Essa aranha aqui também No nível 11 Ela está bem fortinha Deixa eu matar Galera Toma cuidado Esse jogo aqui É muito bom Você jogar em grupo Você tem um crew mesmo Então você tem um amigo Porque assim Você vai pilotando Seu barco Lá navegando Ele pode ficar Nas velas E também A questão de PVP Vai que alguém te abarrou E no meio do mar E pega tua pilhagem É chato pra caramba Que sim galera Tem como você Roubar a mercadoria Dos outros Se você tiver Em um território PVP Vamos ver se eu estou Em cima do X O X é um pouquinho Pro lado esquerdo O que eu vou fazer agora Eu vou pegar a minha pazinha E vou começar a cavar aqui Pra ver se eu encontro Opa Já achei aqui no canto Tá vendo Subiu uma bolinha Aí eu já catei Já vou achar O baú Galera Esse baú aqui É um dos mais valiosos Ele vale mais ou menos Os 500 dobrões Você pode clicar aqui nele E você pode ter Uma chave do baú Pra poder abrir ele Ou você pode pegar E vender Eu particularmente Agora Não estou achando Tão vantajoso Você comprar uma chave Porque a chave Custa mil dobrões Mas você pode craftar Ela também Eu só não sei Quais são os requisitos Os itens que você pega Pra poder craftar Então eu tenho colocado Aqui no meu navio E vendido Já pega tudo Se você for fazer uma missão Seja de matar os esqueletos Ou de pegar o tesouro Desenterrar o tesouro Já pega tudo Que você encontrar na ilha E aqui que é bacana Você estar jogando em grupo Por exemplo Esse aqui É uma caixa Que eu posso pegar Então eu só posso pegar Uma por vez Se você estiver jogando em grupo O seu amigo Já cata a caixa Pra você E já leva Pro teu navio Pra vocês voltarem Pra ilha Em tranquilidade Pra não ter que ficar Fazendo duas viagens Igual eu acabei de fazer aqui Beleza? Chegando lá na ilha Você vai vender Essas caixas aí E eu vou cortar o vídeo agora Pra mostrar pra vocês Vendendo Pra me encerrar Que já tá grande demais o vídeo Galera Voltei aqui Antes de chegar lá na ilha Pra mostrar pra vocês Porque eu vou pegar o vento Pra abrir a minha vela Olha o tanto Olha a diferença Que faz Quando você navega A favor do vento Dá uma olhada aqui Eu vou até soltar o leme Aqui E vou dar uma olhada Eu vou Ajeitar o meu mastro Aqui Vou fazer com que ele fique Assim Esse daqui vai ficar assim E a vela mesmo Deixa eu tirar aqui E a vela mesmo Ali Eu vou afastar Eu vou ajeitar ela Pra ela ficar A favor do vento Dá uma olhada aqui Pegou o vento Tá vendo? Agora ela tá A favor do vento Olha a velocidade Que o meu navio anda Ele dá muita diferença De velocidade Galera Fica muito mais bacana Você navegar O vento não tá tão forte Agora aqui Assim Mas fica mais rápido Você navegar Com o vento A favor do que ele encontra Beleza? Agora eu vou cortar Pra chegar lá na ilha Galera Chegando aqui na ilha Já tô estacionando Aqui o meu navio Vou chegar ali próximo Do local ali Pode ser ali próximo Daquele lá Pelo menos eu vi aqui Não tem problema Se você bater o navio Ele não danifica Se você bater Ele só danifica Mesmo no PVP Eu não sei se isso aqui Quando não tiver no beta Mas vai ter Essa questão de não De ficar o navio Se você bater Mas toma cuidado Na hora que você chegar aqui Pra você não chegar Igual a um louco Tá? Enfim Cheguei lá Tá vendo? Eu bati E não aconteceu nada Eu vou passar por aqui Chegar aqui no meu É... Na... Na... Na loja Pra poder vender O meu tesouro E aí eu vou chegar aqui E vou vender ele Ah tá Uma outra coisa Que eu preciso mostrar Pra vocês antes de encerrar Deixa aqui vender Olha aqui Quanto que eu vou ganhar Deixa eu ver Deu 700 dobrões Cara Foi mais do que 500 Então Eu achei que era só 500 500 Eu acho que é aquela Pilhagenzinha Que eu peguei ali Deixa eu entrar lá De novo no meu navio Olha o tanto que eu preciso Realmente Ó Essa daqui ó Essa caixa de pilhagem Aqui Eu vou vender Num cara que tá ali na frente Deixa eu mostrar pra vocês Então assim Os baús Você vende Lá naquele cara ali Do tesouro E esse daqui Você vende Na pilhagem Nesse maluco aqui Que é o de compra É de... Aqui ó É... Comprar e venda Comércio de bens Tá? E você vem e fala com ele aqui E vai vender O seu baú Olha aqui ó 428 dobrões Eu já cacei Só numa pilhagem Ganhei mais de mil dobrões Aí Beleza galera O vídeo foi esse Tá? Se você quiser mais continuações Dos... De ventos de fortuna Esse jogo incrível Tá? Pra mim tá perfeito Tá? É... De Roblox Coloca aí nos comentários E principalmente Não sai daqui Sem se inscrever no canal Galera Se inscreve Agora eu tô precisando Até o final do ano Eu preciso dos 5 mil Então Eu já voltei Tô aqui de boa De novo De volta Eu vou fazer mais vídeos Então se inscreve Também aperta sininho Pra receber as notificações E deixa seu like Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo